Vamos conferir o primeiro Tom Labronca de hoje? Moradores, ou moradora, reclama do descarte de lixo em terreno abandonado na Rua 7, no bairro Pedra 90, aqui em Cuiabá. Isso é falta de educação, falta de civilidade, falta de tudo, falta de tudo. Vamos ver. Olha aqui, Edivaldo, eu moro aqui, na Rua 7, quadra 25, casa 18. Eu estou na bronca aqui, tem um terreno aqui do lado, que eu vou falar para você, só o lixo, lixo, lixo. Olha como que está aqui, olha, está vendo? Isso daqui fede, Edivaldo, isso aqui traz um monte de bicho para minha casa aqui. Isso daqui, minha casa está infectada de carrapado, os povos jogam entulho aqui, como que está aqui, a frente da minha casa aqui. E aí E aí